Amor, sou amor, anossi um povo com cana separar Amelia, mas uma filha bonita, mas uma filha que pudesse ajudar a fazer a sua carreira Promovir a nível internacional para mim o que ela quer fazer o que ela pode sair E bonito, é muito bom E o chefe do star maior tem mais tarde na história de 10 anos e tenho quase 80 anos vou ter filhas bonitas que é que vou cá na bairro vou até brincar com os netos vou parar de meter dinheiro e pensa que uma constituição da república acaba só na proteger por ele se socorro, se socorro por ele tem duas legislaturas vou estar cá lá não vai atrás não vai fazer esse exercício, não vai fazer esse espetáculo eu não tenho nenhum tipo de respeito tanto na mão de parentes não mande nenhum militar beaga que tenha respeito está sim porque está andando na carro blindado se socorro na partil que vê oito está sim protegido para que câmaras que se socorro entende como aquilo é que vai salvar portanto, tem que mandar gente para entender como vai longe no texto da belge assim e mandá-lo, porque tudo que está publicando que avalem se socorro guineenses ingratos, guineenses precisam usar na violência que eles quer dizer, se isso eu tenho que usar violência que nós podemos aceitar você está não engana se socorro enquanto a você dá a vida a você sempre você está nem ganhando vamos falar agora Gervais e eu falaram a gente vem falando como Gervais e agora eu falava agora essa hora que eu não falei barrado eu falo como eu nem tinha momento de entrar na mistura correr para a embaixada caiu na perta caiu na tempo para a embaixada enquanto a você como eu ainda tinha momento de entrar na mistura correr para a embaixada caiu na espaço caiu na tempo para a embaixada porque agora que eu não provoca conflito e que eu vou que está pitando para a embaixada agora que eu tenho que pensar como e agora que eu sei que eu não faço se isso eu vou que eu sei provoca conflito para a gente e vai haver conselho do ministro e rouco de rabo entre as pernas e fingindo a pedir paz mas se isso eu entendo como ele é mais giro que ele é mais maquiavélico e que eu sei que ela como vai lá está falando se ele é malebarista quando chegar aqui também vai encontrar as pessoas mais malabaristas vocês vão entender como ele é malabarista mas malabarista está sendo na Guiné ele é maquiavélico o maquiavélico está sendo na Guiné o pai vai sentado a minha tal falou como nenhum dia que se socou não falou muito o botário não viu um pai sabe não faz tudo quem que me disse se bem e chama Gervásio Silva Lopes sempre que avisaram falaram que se socou botaram uma família é bonita botaram uma coisa fácil botaram uma coisa porque como o mestre vai sentado a boca pode mudar mosaico étnico de Guiné Bissau o que pode mudar feitiços de Guiné em si o que pode mudar nada o que pode ter se enganado como o chefe basta se um guesso que se tem porque a gente tem a rede social que tem e que acerta ele entende como é que chefe tudo que coisa na Guiné é difícil acaba a Guiné tem um exemplo simples exemplo na Guiné simples toca o disco muda o que pode tocar para ali e está tocando mais a mesma música se jogou se jogou se jogou se jogou como é morto do Papa Fany ele que se só cusa e muda jogo se jogou que se jogou como é se jogou o Papa Fany se entregou suas famílias que sangue na reclamada você só sabe para que não está que está muda e as famílias tudo desligar Facebook sabe é Chega na rua para o laatste e atua por mim Temos problemas. Exatamente, se você está no atajado, se você está na parede. Vão terá oserme no atajado, se você está na parede, já é novo. Você não vai ter problemas, você não vai ter problemas, você tem que contar. Que armas para o agulomerado para recontrolá-lo? Eu quero saber o que é que tem. Arranja. Vai arranjando o problema. Vai não servir depois. E que é só o problema que não arranja muito assim? Deixa só. Esse que é o problema que não arranja muito. A nós outros ficamos com esse problema. Não tem ansiedade de humilha. Não há alguém que entra na área de caminho para a campa. É rio. É que eu não quero permitir. É que eu não quero perguntar para mim. Meu irmão ali. Se eu arranjar problemas. Não tem problema lá na margem de todos os rios. E eu não quero acampar rio. Ninguém quer acampar agora. Não quero permitir. É que eu não quero resolver a nossa. De que não pera. Estou com o que chega naquilo. O que eu vou saber que tem? O que é que ele fazia com o sérgio de um partido? O que é que ele fazia com o sérgio de um partido? Legalmente constituído. O que é que ele dizia que ele fazia? O que é que ele dizia? Conquire. Conquire. Se você tiver problemas internos, você tem que resolver a intervenção. A voz, para onde a cozinha que é que eu vou servir? O Partido da Guiné é que tem problemas, mas o que nós temos que passar? E bom para a gente entender um coisa. O problema... Quem tem a papia? E que é militante do PRS, que é militante do Madem, que é militante do Papia? E militante e alto dirigente do PIJGC. E foi o primeiro ministro. Quem tem a papia? E um dos homens, e um dos anciãos, e um dos anciãos, aliás. E um dos anciãos, o Bolão está mais respeitado. Ali, ele é que não vai venha a papia. Não vai ficar a papia, não vai ficar a papia. Estou confundindo. Pensa, Bicilina está aqui, mas que beija duas vezes. Trinta e sete anos que o Papa tem. Está marcando-se uma bomba, está na brincadeira. Para ver jogos políticos. Jornamento, o Conselho manda parado. Já ganha, está manda parado. Jornamento, o Tribunal Militar existe para já. Não queria um tribunal ador, contrário à Constituição da República. Não manda, gente, suas coisas aqui, porque eu tenho que estar com assim, caro, com uma galocha. O que é que pensava? O que é que pensava? Exatamente. É porque eu não posso ir para correr, isso é porque eu não posso ir para o corpo. Nãoasta o21, eu não tenho que ir para o corpo. Que dizer, o Papa se manda para o largado? Ali não tem as coisas ali, aqui, tu juros, ou não tem? Ele manda para o largado. Tudo é nega E acabar para julgamento porque é acusado Fiquei ali, você tem refém Vem aqui, eu estou falando, gente, eu comecei que ele é largado E ele fugiu assim, só pode ir de acusado Tem pecado, você vai não fazer jogo Com a vida humana Vamos matar um dos mais novos que está lá Um dos mais sampa Não fala, gente, eu comecei que ele é sida E tem que ir na cabeça de quem? Na cabeça de quem?